Bom dia, gente! Não posso falar muito alto porque deixa eu ficar dormindo. Dia 2 aqui em Miami. E a gente tá saindo, que horas? 1h30 da tarde. A gente tá saindo do hotel. Mas também, gente, o dia ontem foi puxado. Então a gente dormiu muito. A gente acordou 11 horas da manhã. A gente foi ontem no supermercado, no Walmart de noite. Compramos pão, compramos manteiga, compramos ovo. Eu gosto de comprar aquele saquinho que já vem ovo cozido. De manhã eu comi dois ovos cozidos. Comi um pedacinho de queijo e comi manga. Comprei um potinho de manga. E é assim, nosso café da manhã é sempre no quarto. No meio dos ovos. Olha que chique, a galera do meu é no quarto. E a gente vai encontrar hoje uma amiga, gente. Que é uma aluna minha da Academia de Mães Empreendedoras. Que a gente se tornou super amiga. E a gente nunca se encontrou pessoalmente. Olha como a internet é maravilhosa, né? E aí a gente vai se encontrar hoje. Ela é Pathy. Ela tem uma filhinha linda chamada Lara. Tô muito animada pra dar um abraço nela hoje. Ela mora aqui em Miami. Ela tá na igreja, então assim que ela sair da igreja a gente vai encontrar. Ai, tô muito animada. A gente vai almoçar num restaurante chamado Camilas. Direto eu vejo o povo comentando desse restaurante Camilas. E é um restaurante que sai comida brasileira. Vamos ver se é bom. Olha como a Luiza está bonita com esses cabelos coloridos. O que é que é esse óculos aí? É uma câmera. Quando eu clico aqui, ó. A gente tá gravando. Aí grava dois segundos. Clips de dez segundos. Só grava dois segundos. É, só grava dois segundos. Mas é maneiro porque você grava muito rápido. Aí de repente tá gravando a rua. Tá vendo? Não é legal? Gente, achei muito legal. Mas eu nunca usei esse óculos. E é seu, né? É, o Lucas me deu de presente. Já não sei se o marido de vocês é assim, mas ele só me dá os presentes que ele mesmo vai usar. Direto ele faz isso. Ele me dá os presentes que é pra ele. Aí ele finge que é pra mim. Eu fazia com minha mãe. Se alguém, você fazia isso? Eu comprava até fogo pra dar com minha mãe. Mas é verdade. Mas masculino. Não, não é masculino, mas era um que dava pra usar também sempre, né? Ele faz isso comigo. Ele compra as coisas que ele mesmo quer usar. Gente, estamos chegando no restaurante. Que horas são? As duas da tarde, né? Duas e meia. Duas e meia. Vamos comer comida brasileira. Olha quem eu encontrei. Que lindo, gente. Gente, olha que legal. Olha que legal. O rapaz virou a cadeira e colocou o cacete aqui. Eu sou muito especial na minha vida, tipo, minha mentora. Olha quem chegou. Larinha vai sentar aqui. Luísa tá muito feliz, não tá, filha? Vamos passear. Agora a gente vai ficar com três crianças. Três. Três. No carro. Olha que delícia. Três crianças juntas. Ih, que bolsa linda da Bahia. O que tem que ter? Será que tem brinquedo? Será que tem o que? Comida? Não tem nada. Tem uma coisa. O que é que tem? Tem um óculos. Um óculos de flor. Ah. Ah, que bonita. Quem quer passear, põe o dedo aqui. Se não vai fechar o abacaxi. Agora eu tenho duas. Dois meninas e um. E você trocou de bebê? Não. É porque Paty tá se animando, gente. Mais ou menos. Não, mas eu quero. Mais ou menos. O Lucas vai sozinho tirar as fotos, ó ele. Gente, pra que a companhia, né? Se a pessoa sozinha já se diverte lá. Paty e maionese. Paty e maionese. Gente, Paty, se vocês não sabem, ela mora aqui em Maia. Eu amo. Tudo bem. E ela sabe tudo de todos os pontos turísticos. Principalmente gastronômicos. Porque ela é chefe de cozinha. Chefe de cozinha e eu moro aqui há bastante tempo. Eu tenho todas as dicas. É, então ela hoje trouxe a gente pra visitar o que, Paty? O bairro de Wynwood. A gente parou aqui na rua mesmo pra tirar umas fotos. Mas a gente tá indo pro Wynwood Walls. Que é tipo uma galeria ao ar livre. Ai, que delícia. Com várias paredes de grafitistas famosos do mundo inteiro. Bem legal. Gente, olha só que coisa linda. A gente tá aqui na frente. Quando eu passei, eu falei, Paty, eu quero tirar foto ali. Olha que lindo isso aqui. Gente, deixa eu chegar mais perto. Só pra vocês verem. Olha que pintura linda ao ar livre. Olha que coisa mais linda, gente. Tem muitas paredes legais. Você fica a vontade de tirar foto em todas. Olha que fofura isso aqui. Então vamos com a gente. Vocês verem cada coisa linda que a gente vai ver hoje. Tô muito animada, gente. Gente, chegamos aqui agora. No Wynwood Walls, que é onde tem as paredes feitas por artistas do mundo inteiro. Gente, olha aquela de cartoons. Que coisa mais linda. Tem muita coisa linda. Rapaz, sabe que eu me lembrei? Que eu esqueci de comprar desodorante. Você lembrou agora. Eu tô me lembrando. Toda hora que eu encosto em você. Como é, Marília? Você lembrou agora. Toda hora que eu encosto em você, eu lembro. Gente, eu esqueci de passar desodorante. Eu não tô perdendo, não. Não tô perdendo, juro. Olha aqui, Marília. Olha aqui. Marília. 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 a família da américa de crema encontrei pouco parece no brasil aqui o preço pouco salgado senhores mais delicioso tipo docinho ele me aprendeu a fazer um negócio diferente como é vai minha gente o dia que não acaba é uma beleza a gente quer fazer coisas e mais coisas e mais coisas mas amanhã a gente tem que acordar cedo porque a gente vai para o rolando contar uma coisa pra vocês aqui luísa não sabe pra onde a gente vai ela tá o tempo todo falando pra mim mamãe não tem nenhum parquinho pra gente ir não tem uma escorregadeira um balanço tem nada aqui em maia não falei filha não tem eu acho que é mais um restaurante pra essas coisas ela é pelo menos uma escorregadeira ea gente vai fazer uma surpresa pra ela está muito animada de fazer uma surpresa pra levar ela para levar ela para um dos parques da disney a gente não decidiu se vai para o magic kingdom por causa de bem de melhamento pequenininho mas talvez a gente vai para o animal kingdom ou para outro parque da disney um parque aquático ou café da manhã com os personagens não sei eu acho que vai ficar feliz de todo modo que a gente está muito animado para fazer essa surpresa para ela gente olha eu não vejo a hora rapaz ela vai ficar muito feliz carro tá se aproximando então não falem nada daqui eu também não vou falar nada é daqui a pouco então é isso gente espero que vocês não gostaram do vídeo de hoje não esqueçam de curtir não esqueçam de compartilhar quem é novo inscrito ou inscrito aqui no canal seja muito bem vindo muito muito obrigado muito obrigada por nos assistir um beijo família tchau e que eu te vejo em um outro vídeo e aí 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 Obrigado.